Andamos de rap, viemos pegar mulher, a chatuba de bisquita do bondido nem que é Cara, olha a sorte, eu abri 10 cristais direto, nem vi, velho, que tinha aparecido 3 novos ali O que que eu vi? Eu vi que tinha tirado 2, 3 estrelas Eu vim pra cá, daí eu vi aqui 3 novos, daí eu vi assim um Hulk 3 estrelas O Ossos 3 e o Pantera 3, mas daí a hora que eu vi não era 3, era um Hulk 4 estrelas, cara Um Hulk E eu fiquei feliz pra caralho, velho Vocês devem estar pensando, nossa, né, que você fez um vídeo porque tirou um 4 estrelas no prêmio Não, galera, vocês não tem ideia do quanto foi frustrante a minha experiência com o prêmio E tá aí, cara, ganhei um Hulk O Hulk é um campeão excepcional, cara Duplicando ele, com certeza vai pra 4,40 E vocês devem estar, nossa, que bosta, né, que fez um vídeo, tipo, nada a ver Mas pra mim é importante, cara Porque não é todo dia que a gente ganha um 4 estrelas no prêmio, não é mesmo? Então, vamos deixar aí duplicar pra ver o nível que tá, cara Eu tô muito feliz por causa disso, cara 3 campeões novos em 10 cristais Vocês podem falar, nossa, que bosta Mas, pra mim, isso tem um valor significante Muito significante, cara Então, vamos terminar de abrir os cristais aqui com vocês Já que eu comecei esse vídeo assim Eu vou fazer uma abertura aqui Uma abertura bem rapidinha, já que o vídeo é bem curto Vou abrir aqui mais 5 direto Agora não vai vir, mano Minha sorte já era, véi Minha sorte foi pra casa do caralho Agora é só 2 estrelas, cara Agora há mais 10 meses eu tiro outro 4 estrelas no prêmio Ai, meu Deus do céu, cara Acabou o jejum, véi Acabou o jejum de prêmio Eu tô muito feliz Sinceramente Deixa eu pegar 2 aqui e abrir direto Vai que vem 3 estrelas, né Vamos ver Mano 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 O que que eu vou dizer, véi O que que eu vou falar, véi Tô quase chorando aqui, véi 2, 4 estrelas seguidos Mano Cara, acabando, não sei o que ela tá tendo na cabeça hoje 2, 4 estrelas no prêmio, cara 2, 2 Ai, meu Deus do céu, cara Vocês não sabem a emoção que eu tô, véi Vocês não sabem, cara Vocês não sabem como é Muita gente sabe, mas Não é pra todo mundo assim Que nem eu Nunca tirei nada no prêmio, cara Nunca pedi nada demais E veio 2, 4 estrelas, cara Nossa, véi Tô muito feliz com isso Ai, meu Deus do céu, cara Agora eu vou abrir essas 3 estrelas aqui Aproveitar que eu tô no embalo, cara Eu vou abrir tudo 2, 4 estrelas no prêmio Eu vou ali na aliança Pra vocês não dizerem que é mentira, cara Ai, 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 galera Eu não posso gritar Eu não posso fazer fervo Porque é meia noite Como eu já tinha dito antes, né Vou abrir direto isso daqui, ó Mais 2 novos, cara Olha quanta avaliação eu tô ganhando Tô ganhando muita avaliação Isso é ótimo Eu tava com 125, cara A avaliação Eu já vou ver ali quanto que eu tô Tem mais nada pra abrir, cara Tem certeza? Não? Esse 4 estrelas eu tô guardando Pra eu fazer vídeo com o JD e com o DB Ó, 7 campeões novos, cara 7 Com isso aqui de prêmio Ganhei 2, 4 estrelas, cara Pra quem não ganhava há 10 meses 4 estrelas no prêmio É uma grande jogada, não é mesmo? Acabou o jejum Pra vocês não dizerem que é mentira Olha aqui, ó 4 estrelas no prêmio O fera que eu ganhei E o Hulk, cara Olha aqui Olha isso, cara Olha isso Vou ter que tirar um print Olha aqui, cara 7 heróis novos, velho Eu sei que isso aqui não é motivo pra fazer vídeo Eu sei que tipo, não tem nada a ver, velho É só 2 heróis novos Mas Eu fiz o vídeo só pra mostrar o Hulk, cara E eu ganhei o fera também Nossa, cara Eu não sei mais o que dizer, cara Se você gostou, cara Tipo, deixa o like aí Não sei se vocês estão escutando muito bem o que eu tô falando Mas Deixa o like aí pra me ajudar, cara O que fazia 10 meses Eu não canso de dizer isso Agora resetou a minha sequência Eu vou anotar aqui 9 de julho 9 de junho Eu vou anotar aqui Vou ver quanto tempo eu demoro pra tirar mais um 4 estrelas no prêmio Minha avaliação subiu em Um 3k Vai subir mais porque eu vou passar a galera tudo E é isso aí, pessoal Se gostou, já sabe, né Deixa o like e favorito Se inscreve no canal pra ver meus vídeos como esse É isso aí, pessoal Falou E até o próximo vídeo Fui